Oi Elias! 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 Anda! Vem! Vem! Esta zona aqui é muito bonita, meu. A gente vem muito aqui hoje. Eu também tenho que começar a vir aqui mais vezes com os putos. Foi fixe, meu. Foi fixe para ele. Tem aqui tudo. O postamento é o único dos poucos sítios. Muitos giros. E eu gosto, sabes o quê? Porque depois eu disse que ele gosta de comer um hamburguerzinho. Então depois vamos aqui, como eu disse. Olha, vamos brincar e vamos comer. Então, estás a gostar? Sim. Fixe? Está tudo bem? Olha, a porta está tudo bem. Faz fixe, meu. E o Benfica? Benfica é campeão. Campeão. Estou bem disposto. Sempre para rir. Estou sempre na boa. Essa zona é boa da fixe, meu. Sabes o que eu quero fazer mais tarde? Saí daqui, caminhar e ir ao castelo. Gosto de caminhar. Hoje não caminhei nada. É fixe, meu. Agora estou com essas pancadas. Estou com essas pancadas de filmar. Estou com essas pancadas de filmar. Mas faz bem. Estou com essas pancadas de filmar. Tudo o que é novo e coisas... É para distrair um bocadinho a cabeça. E ver. Por acaso é giro esta zona. O pessoal vem aqui e caminhar. Tu tem várias... Podes fazer várias coisas. Aumentou muito o preço. Mas eu gosto muito... Gostávamos muito de ir ali àquele restaurante ali em cima daquela pancada. Também é o que era brutal, meu. Muito bom. Comia-se muito também. E às vezes está lá um cavalo. Ah, sério? Assim que é o leão. Lá, mas aquela ponte chama-se Ponte Romana, não é? É, Ponte Romana. O restaurante chama-se Ponte Romana. Exatamente. Exatamente. Comia-se muito também, meu. Atos Prancos. E aí... Aquele... E aí, pá. Eu adoro. E o Algarve é outro nível, meu. Já viste o tempo? É? Isto é paraíso. Viver aqui. Isto é brutal. É brutal mesmo. Normalmente eu vou caminhar. Estás sozinho agora ou estás com alguém? Não, estou com alguém. Estas três? Estás com alguma? Estou. Ou até de frente? É. De frente, de trás. Ah, esqueci o tempo.